Oi lá e lá, oi lá e lá, oi lá e lá, oi lá e lá e lá e lá e lá, sou filho de Mato Grosso, não nego o meu natural, sou filho de Mato Grosso, não nego o meu natural, moro na cidade branca, capital do Pantanal, moro na cidade branca, capital do Pantanal. No ar o som do mato para todo o Brasil com a música do Mato Grosso do Sul. No programa de hoje vocês vão conhecer a essência da cultura sul-matogrossense, através da música e da dança do grupo Sarandi Pantaneiro. Criado há quatro anos, o grupo Sarandi Pantaneiro é formado por professores, técnicos e alunos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e da rede pública de ensino. O principal objetivo do Sarandi Pantaneiro é o de resgatar e divulgar a música e a dança regional primitiva e folclórica feita dentro do nosso estado. Algumas dessas danças, inclusive, são raramente executadas, mesmo em seus locais de origem, como por exemplo, o Engenho de Maromba, que é uma ciranda típica dos bailes rurais do Nordeste de Mato Grosso do Sul. O Engenho de Maromba Você diz que nunca vi o meu engenho morrer, quem dirá se você vê aquela serra gemer, aquela serra gemer. Você diz que bala mata, bala não mata ninguém, a bala que me mata é amar e querer bem, é amar e querer bem. Viola de cinco cordas, nem podia ser de seis, o amor que já foi meu, nem podia ser travem, nem podia ser travem. Quem quiser que vai e vem, manda varrer a estrada, pra tirar a pedra miúda e o sereno da madrugada, e o sereno da madrugada. Amanhã eu vou embora, segunda-feira que vem, quem não me conhece chora, quem dirá quem me quer bem, quem dirá quem me quer bem. Na sequência, o grupo Sarandi Pantaneiro apresenta o Catira, que em outras regiões brasileiras é conhecida como Cateretê, e é dançada principalmente nas festas religiosas. Aplausos 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 No Mato Grosso do Sul, também se dá a tricatira, perto de Camapuã, quem manda são os malaquias, segurando a tradição e sapateando a melodia. Juntam os homens com as mulheres, vai até clarear o dia. Aplausos 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 Joguei o laço na moça, o laço caiu no chão Joguei o laço pra lá e peguei a moça com a mão A dança que deu nome ao grupo vocês verão agora O sarandi também é uma ciranda, onde os movimentos da dança são intercalados por versos A dança que deu nome ao grupo vocês verão agora No mar navega o barco, no barco navega o vento, nas ondas dos seus cabelos navega o meu pensamento Sapo não tem pescoço, banana não tem caroço, lugar de mulher bonita é aqui, no sul do meu Mato Grosso Pêssego é fruta que dá na ponta da vara A mulher que chora por homem, essa não tem vergonha na cara Menina bonita, sei que tá afim, vem cá mexer a tua panela bem juntinho de mim Joguei meu chapéu pra cima, para ver onde caía Caiu no colo da moça, isso mesmo que eu queria Dizem que a cachaça mata, pouco a pouco lentamente É por isso que eu não largo da marvada, para não morrer de repente Para ver as maravilhas de Beleza Sem Igual, venha para o Matruz do Sul e conheça o Pantanal Oceano, Sarandim, moça, vamos sarandar Oceano, Sarandim, moça, vamos sarandar Vamos lá, a minha bota, a minha bota, a minha bota, vamos lá Vamos lá, a porta inteira, a gente, não vai Ganhar ...como a Eco 93, o festival Elaipo Eja, Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia E o festival de folclore em Olímpia, São Paulo, entre outros Para este ano, o grupo estará se apresentando em diversas cidades portuguesas. Na sequência, vocês conhecerão a dança primitiva bate-pau, originária dos índios Terena, que representa a participação desses índios na Guerra do Paraguai. O que é isso? 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 O que é isso?